Música Achei um grande amigo, Jesus o Salvador Contarei quão grandes coisas fez por mim Estando o meu perdido, o mendigo, o pergador Resgatou-me agora e sigo a ele em mim E em seu amor imenso, por mim morreu da cruz E o perdão dos meus pecados o tomou Nasci-me, regozijo e me abençoamos Aleluia, Jesus Cristo me salvou Por este grande amigo desejo aqui viver E com ele sempre estar em comunhão Servindo fielmente e seguindo o seu rei Vou a Cristo consagrar meu coração Se o mundo me persegue, se tenho tentação Com Jesus em minha vida vencerei Cada dia é Cristo com luz e me abençoa E na sua graça sempre confiarei Já vem chegando o dia, a Bíblia assim diz Em que Cristo a este mundo voltará No momento tão alegre, em que dia nasceras Sim, em que dias perdoas, então será E assim como ele sempre o céu habitarei De alimento do pecado e da dor E lá constantemente em seu poste também Estarei pra sempre junto ao Salvador No momento tão alegre, em que dia nasceras